Música Bom dia, está no ar o programa Extra Classe TV, o programa do SintRN em defesa da educação pública. Hoje nós estamos estreando os já tradicionais programas especiais de férias. Nós vamos conversar com o coordenador-geral do SintRN, o professor José Teixeira, que vai falar sobre as perspectivas de luta dos trabalhadores em educação agora para esse ano de 2016. Bom dia, José Teixeira. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectadores do programa Extra Classe TV. Então, nesse ano que se inicia, o que é que você pode destacar de mais importante nas expectativas de luta dos trabalhadores em educação? Veja, Leilton, os desafios são muitos. Nós sabemos que não se vive sem desafios. Mas acho que no ano de 2015, 2016, a gente vai, na verdade, avançar. Avançar, estamos inclusive no processo de construção, de revisão do plano de carreira dos trabalhadores em educação, dos professores da rede estadual. Passamos quase, em torno de seis meses, construindo as proposições, fazendo a revisão. E a nossa expectativa é que em 2016 a gente consiga encaminhar esta proposta para a Assembleia Legislativa. Nós temos os funcionários que nós começamos a nos organizar, nos reorganizar, já no final do ano de 2015. E nós estamos na expectativa de que o ano de 2016 será justamente o ano que nós vamos deslanchar aí o plano de carreira dos funcionários. Nós também temos, a nível nacional, os dois projetos discutidos aí no âmbito da nossa Confederação Nacional, claro, fundamentado em toda a legislação federal, que é, no caso, o artigo 26 de Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e o Plano Nacional da Educação, que é o que cria as diretrizes nacionais de carreira para os profissionais de educação, e aí incluindo professores e funcionários. E aí não vai ter essa disparidade onde alguns estados ou municípios têm um percentual razoável e outros não têm nenhuma diferença de piso entre o nível médio e graduado e especialização e assim por diante. Zé Teixeira, você atua em todo o Rio Grande do Norte, em todas as redes, mas você tem uma ação muito forte nas redes municipais. Qual é a expectativa aí para os municipais, a educação municipal agora em 2016? A educação municipal das diversas redes aí que nós militamos, o Sinti tem uma satisfação muito grande de ter absorvido aí dos 167 municípios. Nós trabalhamos com 80, algo em torno de 87 municípios. E a expectativa é que nós avancemos no ano de 2016. Aliás, já começamos o processo de construção dos planos de carreira para os funcionários das redes municipais. Nós já temos quatro municípios da nossa base já com planos de carreira, uns em vigor e outros para entrar em vigor já no princípio de 2016. E, portanto, nós estamos numa expectativa boa para as redes municipais. Mesmo sabendo que em 2016 a expectativa de crise ainda continua, mas não podemos abrir mão dos direitos, da categoria dos direitos, que ao longo desses 10, 15 anos nós conquistamos. Ou seja, ainda estamos longe de atingir esse objetivo, mas nós não abriremos mão. Das redes municipais, este ano uma se destaca, porque já tem um indicativo de greve, que é a rede de Natal. Qual é a expectativa nesse caso, Zé Teixeira? Veja, nós esperamos que haja sensibilidade aí do Poder Executivo Municipal de Natal e se as questões reprimidas aí, a demanda reprimida, ela não for resolvida aí nos primeiros dois meses do ano de 2016, certamente o ano letivo do município de Natal estará comprometido no tocante ao seu início, terá greve realmente no início do ano. Coisa que não é bom, não é bom, nós não achamos, nós não brincamos de greve, o SINTRN não brinca de greve, não é bom para nenhuma das partes, porém, quando o direito da nossa categoria está ameaçado, os direitos, seja no município de Natal, seja no estado do Rio Grande do Norte, seja em qualquer município dos 187, 89 que nós representamos, nós não pensamos duas vezes, nós vamos para a luta, o SINTRN é uma entidade de trabalhadores, aliás, o maior sindicato do estado, tem lado, é o lado dos trabalhadores, queremos dialogar, porque a greve é o último instrumento de enfrentamento. Ok, vamos para mais um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. O SINTRN está presente através do site. O site do SINTRN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. O SINTRN está presente através do Facebook. A fanpage do SINTRN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento, onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. Estamos de volta com o Extra Classe TV, entrevistando o coordenador-geral do SINTRN, professor José Teixeira. José Teixeira, no bloco anterior você falou sobre a questão da greve na capital. Como é que é a expectativa com relação à rede estadual de ensino nesse quesito? Está mais fácil o processo de negociação, José Teixeira? Está, tem estado mais fácil. Na verdade, o problema que nós temos no âmbito do Estado é porque, na hora que se concede qualquer benefício para a folha da educação, vai repercutir na folha geral do Estado. E aí tem uma coisa aí que chama-se limite fiscal, que nós, inclusive, é uma luta nossa também, nós estamos com esse projeto de lei no Congresso Nacional, que é o que cria a lei de responsabilidade educacional. Pois a educação do país não pode estar subordinada aos limites fiscais dessa lei de responsabilidade fiscal, que até agora ela só limitou a condição salarial de todos os trabalhadores e setores públicos. Mas na educação ou na saúde, na verdade, não pode se limitar. Ou seja, veta determinados programas sociais da educação que vão fazer com que a educação possa, na verdade, dar o seu salto de qualidade. José Teixeira, uma conquista importante do ano de 2015 foi as metas para os próximos 10 anos. Entre elas, a meta que equipara o salário dos professores com o dos demais profissionais com o mesmo nível de escolaridade. Como é que você imagina aí o início do cumprimento dessa meta? Você acha que já vai dar agora para 2016 iniciar esse processo rumo a essa equiparação? Veja, nós garantimos aí os recursos, pelo menos a legislação foi garantida para nós atingirmos aí a meta dos 10% do PIB na educação nos próximos 10 anos, até 2024. Tanto garantimos a lei de partilha, porque sem a lei de partilha nós não tínhamos como garantir parte desses recursos previstos em educação, como garantimos a lei de 12.858, que é justamente a que garante que 50% do pré-sal seja investido em educação, 75%, 10,50% e 25% para a saúde. Assim como 75% também de toda a exploração de petróleo descoberta de dezembro de 2013 para cá. Ok. Nós conversamos com o coordenador-geral do SINTRN, o professor José Teixeira. José Teixeira, muito obrigado por sua participação e um feliz 2016. Eu agradeço a você, Leilton, desejo um feliz 2016 para todos os nossos companheiros, trabalhadores e trabalhadoras de educação, professores e funcionários. E confiem que 2016 será muito melhor, pois nós confiamos na nossa luta. Ok. E o programa Extra Classe TV Especial de Férias de hoje vai ficando por aqui. Próxima semana nós teremos mais um programa especial. Até lá.